A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Olá, eu sou Marcelo Raffaele e vim falar do novo filtro de comentários do Instagram. Esse filtro veio para banir qualquer tipo de comentário ofensivo que as pessoas colocam em fotos no seu Instagram. Isso veio a remediar uma questão de que estava ocorrendo em fotos e comentários de bullying na internet, fazendo com que esse tipo de hater que ocorre nas suas fotos, nas suas publicações, seja corretamente eliminado dos comentários. O filtro utiliza inteligência artificial, que localiza as palavras mais utilizadas para ofender as pessoas e vai eliminando esses comentários de forma automática e bloqueando esses usuários do seu Instagram. Para habilitar essa função, você vai abrir o seu aplicativo do Instagram, vá em Configurações, clique em Comentários e habilite a opção de ocultar comentários impróprios. Assim que você vai ficar livre desse tipo de comentário na sua conta. Se você quiser saber mais sobre tecnologia, deixe seu comentário abaixo ou entre na página do Facebook Taps Nexus TI. Até a próxima!